Alô amigos da telinha, o Pira Info está aqui no Senac, onde hoje está acontecendo um anúncio muito importante Vagas para vocês aprenderem e estarem no mercado de trabalho Ao meu lado, quem vai explicar para vocês certinho, o João Carlos aqui do Senac Vai explicar como é que vai funcionar o Pronatec Bom, o Pronatec é um projeto de lei do governo federal Que foi desenhado pelo MEC, pelo Ministério da Educação Onde ele prevê, Pronatec quer dizer, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego Ou seja, ele vai oferecer oportunidades de qualificação profissional de mão de obra técnica Para diferentes públicos Nesse momento, o que nós estamos lançando é o Pronatec para o Ensino Médio Para o aluno que está no segundo ano do Ensino Médio Formação gratuita de qualificação técnica para toda a rede pública de alunos do segundo ano do Ensino Médio No estado todo, são 6.530 vagas, é isso mesmo? Exatamente E em Piracicaba, quantas vagas serão? São 515 vagas em Piracicaba e mais 30 em Águas de São Pedro Quer dizer, nós temos um número considerável aí se nós pegarmos toda a abrangência do estado Uma boa parte dessas vagas estão em Piracicaba Fala para mim uma coisa, como é que o aluno faz para participar desse curso? Ele vai receber a visita das nossas equipes do SENAC, da Diretoria de Ensino Na sua escola, ele não tem que fazer nada por enquanto Ele tem que esperar essa equipe do SENAC que vai até a escola Vai procurar sua sala, ele vai ser divulgado em todas as salas do segundo ano do Ensino Médio E aí esse aluno vai preencher uma ficha de interesse E vai entregar na própria secretaria de sua escola Aí a partir dessa entrega da ficha vai ser realizado um sorteio Porque hoje nós temos aí quase 4.500 alunos da rede pública E nesse momento são apenas 515 vagas Então precisa correr, fazer a ficha e ficar na torcida Ora, fala para mim, quais são os cursos que vão estar disponíveis? Dentro das 515 vagas nós temos técnico em administração Técnico em comércio, técnico em logística Até técnico em arte dramática nós temos Porque tem uma procura bastante interessante aqui na nossa unidade Técnico em design de interiores Técnico de informática Técnico de hospedagem Que trabalha com a parte de hotelaria Técnico multimídia E técnico de informática E mais o curso de técnico em recursos humanos também Como vocês podem ver Curso interessante não falta E também não vai faltar a consciência sua Dos seus pais Conversar com seus pais E você fazer um curso legal Um curso que vai Dar um degrauzinho a mais na sua vida Para você chegar lá em cima João Gostaria de agradecer a presença sua aqui na telinha do Pira Info E Parabenizar vocês por mais essa Grande iniciativa que vocês estão com isso Nós que agradecemos o espaço E tem mais um detalhe importante O aluno que foi estudar com a gente aqui Dentro desse projeto ainda vai receber Um auxílio estudantil de R$ 1,00 por hora a aula frequentado Quer dizer, se o curso tiver 800 horas Ele vai receber durante o curso R$ 800,00 de auxílio estudantil Mais um fator para motivar esses alunos E também dizer para eles que já existem pesquisas que comprovam que o aluno Que tem uma formação técnica Assim que ele sai do ensino médio Ele já tem chance de ganhar de 12% até 20% a mais Do que um aluno que não tenha feito um curso de qualificação técnica Qual é a importância hoje do técnico na indústria, na empresa hoje? É, veja bem O mercado de trabalho também, né? O nosso país, ele passa por um momento que ele precisa de pessoas que tenham uma formação técnica Essa mão de obra, que é a mão de obra que faz acontecer mesmo Dentro do setor da indústria, do comércio e serviços É o que está sendo procurado São onde estão surgindo as vagas de emprego Então hoje, você ter uma vaga, uma formação técnica Ela pode representar uma grande chance De você conseguir atender as demandas dessas empresas que estão procurando E ainda conseguir um ingresso mais rápido no mercado de trabalho É, como você disse Nós somos preparados a ser patão primeiro, né? É, entender também que existe aí o que a gente chama do itinerário, né? Você dá um passo de cada vez para você alcançar todo o sucesso, todo o seu objetivo E de repente, começar como um técnico dentro de uma empresa já é um grande passo Foi anunciado agora uma importante Uma coisa muito importante para a questão do trabalho e da educação em Piracicaba Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto Pois não Olha, eu classifico esse momento de um privilégio para a cidade de Piracicaba Porque nós estamos recebendo mais, cerca de 500 vagas Para os jovens que estão no ensino médio, no segundo ano do ensino médio Poderem cursar gratuitamente um curso técnico do Senai, de alta qualidade Isso vem se somar a uma série de outras iniciativas que já ocorrem na cidade Na busca de realmente qualificar a juventude, qualificar trabalhadores No sentido de que eles possam aprender uma profissão, seja nova ou se requalificar Então, é um momento de realmente grande alegria A gente espera que as famílias apoiem este programa E incentivem seus filhos a fazer esses cursos Que serão sempre num contraturno do ensino regular E gratuitos numa das melhores instituições da cidade de formação técnica É muito importante o que está chegando aí, né? É muito importante o que está chegando É bem-vindo O ensino público estadual Que nós buscamos permanentemente a qualidade da educação Aceita esta vinda desses cursos técnicos com muito gosto Nós vamos divulgar, nós estamos aqui propondo com o João Carlos Senac Com a Ângela, nossa secretária Completar todos esses cursos Para que o nosso aluno possa ter a oportunidade De terminar o ensino médio E ter junto o ensino técnico profissionalizante É, como nós já falamos, são quase, em todo o estado, são quase 10%, né? Quando que vai começar os sorteios, na verdade? O sorteio está previsto por volta do dia 15 Visto que após o sorteio, este aluno precisará depois realizar matrícula Junto com seus pais Nós acreditamos que teremos Todos os alunos nossos aí Terão a ciência desse curso E estarão fazendo a sua inscrição nesse curso E que se for para sorteio Para o próximo semestre Que ele possa concorrer novamente Ou ter outras oportunidades de fazer cursos Não só este com o Senac, mas outros da nossa rede O Retech Ou algum outro programa do estado de São Paulo Que também existe na secretaria E as aulas começam quando? Depois de todo esse processo As aulas deste curso iniciam no dia 20 de agosto As aulas regulares começam no dia 1º de agosto E as aulas do curso técnico, 20 de agosto Gostaria de agradecer a presença De mais essa informação que você está nos passando E sucesso Que eu acho que Esse novo projeto É mais um de sucesso E mais um Para cumprimentar a vida dos nossos alunos em Piracicaba Eu é que agradeço E entendo que Divulgar este curso A cidade de Piracicaba A região agradece e merece Ter a ciência de mais esta oportunidade De curso técnico nessa cidade Pira Info Comunicação com inteligência